Presidente, nós precisamos combater criminosos de verdade, que estão matando. E eu repito, até este momento me furtei de fazer críticas à condução do tema pelo governo federal, estadual, não importa, até municipais, porque não acho que é o momento. Porém, senhor presidente, quando o governo federal, por meio do deputado Paulo Pimenta Gaúcho, e hoje o secretário de comunicação, o ministro da Secretaria de Comunicação, diz que vai perseguir, botar na cadeia quem supostamente dissemina fake news, nesse momento, senhor presidente, isso não pode ficar sem a publicidade necessária. Porque eu quero perguntar para o ministro Paulo Pimenta, porque algumas das fake news que ele diz que foram disseminadas já estão claramente reveladas como verdadeiras, não como mentirosas. Eu quero saber, o ministro Paulo Pimenta, se ele vai manter a perseguição contra aqueles que disseram que sim, há materiais de doação sendo barrados, ao menos foram, e agora já não mais, até porque eu ajudei a intervir, o deputado Lucas Hebeck ajudou a intervir, nós interviemos para que as doações não fossem barradas na divisa. A NTT multou, sim, e está aqui a apresentadora do SBT, que foi lá e verificou mídia tradicional, isso é coisa para eu ficar divulgando? Não, ajudei a resolver. Em Canoas, o próprio prefeito Jairo Jorge disse que nove pessoas haviam morrido na UTI numa ligação ao próprio ministro Paulo Pimenta. E a divulgação dessa ligação pelo Leandro Ruschel no Twitter gerou agora processo do Paulo Pimenta contra ele, sendo que quem desmentiu a informação depois foi o Jairo Jorge, dizendo que não, não foram nove, foram somente dois, dois indivíduos, dois seres humanos, o que já é uma tragédia. E por fim, o ministro vai sustentar também que o Uruguai ofereceu lanchas, avião e drones, mas o governo Lula dispensou e que isso é uma fake news? Então processa a Folha que disse isso, e não quem está divulgando, senhor presidente, habilitação para quem está indo buscar pessoas com botes, com jet ski, segundo a própria jornalista Cristina Anzolin, que apurou com o comando da defesa civil no Rio Grande do Sul, aconteceu infelizmente por parte de algumas pessoas ali do exército que estavam naquele momento, mas foi resolvido. Esse é o negócio, tem que resolver, a própria jornalista disse que fez contato, resolveu, é isso que a gente precisa nesse momento, resolver e não ficar ampliando a situação na posição de responsabilidade que a gente tem. Agora, censurar as pessoas lá na ponta, que estão fazendo vídeos, deputado Pazuello, lá no calor do momento, para denunciar o que está acontecendo, fazendo chegar em nós uma informação que muitas vezes a própria mídia não é que não tenha competência, se eu não tenha vontade, às vezes não tem braços para cobrir, querer censurar e agora perseguir essas pessoas, isso é lamentável. Por isso, ministro Paulo Pimenta, eu peço humanidade nessa hora. Governo Lula, humanidade nesta hora. Eu até esse momento, repito, não fiz nenhuma crítica contundente, sou vice-líder da oposição na Câmara dos Deputados, porque não acho que é momento, é momento de união, não de divisão política. Ministro Paulo Pimenta, faça uma retratação, diga que não vai perseguir as pessoas que disseminaram, não fake news, mas verdades falaram de coisas que aconteceram e que foram resolvidas. Algumas não, o embaixador do Uruguai, inclusive, vai estar logo mais na Câmara, podemos eventualmente reverter essa situação e ver se o Uruguai, mesmo assim, apesar da dispensa do Lula, que foi confirmado por fontes de Itamaraty à Folha de São Paulo, dispensou lanches, avião e drones, foi as pessoas que estão morrendo no Rio Grande do Sul, afogadas. Espero que o embaixador, por meio, inclusive, da credenha, eu sei que o presidente logo mais vai recebê-lo, possa reverter essa situação e a gente consiga, dentro da responsabilidade dos nossos cargos, fazer com que as coisas sejam feitas sem essa politização, essa polêmica. Por isso, senhor presidente, eu encerro aqui e peço ao deputado Aline Chinale, que está aqui, que é do PT, que é vinculado ao governo, aqui, com toda sinceridade, nesse momento de calamidade, nos ajude a fazer com que se reveja essa decisão do governo de perseguir quem está divulgando, não mentiras, mas verdades. Porque elas chegam em nós, sem que a gente repercuta e faça discurso proselitista, demagógico, para resolver a situação. Se essas pessoas pararem de falar por medo de perseguição do governo, deputado Marinho, nós não vamos ter informação para poder ajudar a resolver. É só isso que eu peço, senhor presidente, mais uma vez repetindo, agradecendo a solidariedade...